Chupi, 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 joony, toni As coisas estão esquentando Hoje vamos ter uma festa da massa Pum, bum, bum, bum Spaghetti londo Pelo dellinha plano Pudino enrolado Fambioli e equagrado Sua lasanha Flo что Isso não é divertido? Somos Massas de diferentes formas Festo da Massa Festa! Festa! Festa da Massa! Festa da Massa 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 Kaksas Com um pouco de molho Dentro da panela Mexa, mexa e misture a massa Ou a lasanha Isso não é divertido Somos massas de diferentes formas Festa, 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 festa Vamos defined Festa, 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 festa Festa da massa 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 Massa Isso não é divertido? Festa da massa Festa da massa Festa da massa Festa da massa Lasanha, lasanha Festa da massa Lasanha, lasanha E inscreva-se!